Oi! Oi! Tudo bem? Sim! Onde nós estamos? Olha ali, tem um grã que ela. Olha só, já tem até uma princesa aqui. Eu acho que ele vai levar um susto comigo. O vlog foi esquecido por motivos de... A busca do sogra... Opa! Respira, respira e fala. Oi! Oi! Tudo bem? Sim! Onde nós estamos? No shopping. Hoje, eu, a Manu e o William, que está lá atrás, vamos passear no shopping e vamos ver quem? As princesas! As princesas! Tá empolgada? Aham! Enquanto o William não tem, é o vlog das meninas. É, e depois daí... Sim, né? Participou do nosso vlog, né? Daí depois é misturar. Agora o William chegou. Oi, William! Conta. Em frio ou calor, a minha amiga sempre leva dinheiro pra comprar um geladinho pra ela e pra mim. Nesse frio, a gente come geladinho na escola. Que delícia! Não fica com dor de garganta? Não. Ela... Como os pais dela deixam ela atravessar a rua pra ir lá comprar, eu fico esperando ela, porque eu não posso atravessar aquela rua. Hummm... Já estamos aqui almoçando. Eu e o Williamzinho almoçamos aqui no Kibe. Gente, eu tô viciada por essa comida, é muito gostosa. E a Manuzinha tá comendo o quê? Mac. Mac Lounge Feliz! Tá gostoso? Sim. Mostra o seu brinquedinho. Posso mostrar? Ai, olha só! Que fofinho! E ele desbalança, ó. Manu, onde a gente tá? Na livredia escuridinha. O que você quer ver aqui? Um monte de coisa legal. Você gosta muito de papelaria, hein? A vaga! Um para-sebinho! Música Enquanto a gente passeia no shopping, a gente deixa ele aqui, né? Manu, o que é isso? Um porta-trecho, da Frozen, vamos mostrar as bonecas lá, olha ali, tem grande elas, aí tem as babies, assim, tem as crianças, mas eu acho que eu ainda prefiro a Barbie, assim, essa que eu queria, ai eu queria tanto. Tem ela de sereia também, olha, são tipo pequenininhas, e tem as pequenininhas. Olha aqui o bares, tá certinho, Maris? A família do Olaf. Que raro. Ah, eu gosto quando as Barbies vêm com esse daqui, ó. Já andamos bastante, né Manu? Aham. Agora, acho que as princesas vão chegar. Enquanto isso, o que eu tô fazendo? mexendo no celular. Tá organizando a agenda, né Manu? Aham. Muito chique. Já que eu não tenho um caderninho, pelo menos tenho no celular. Tecnológica. Olha só, já tem até uma princesa aqui. Vai ter maquiagem. Não é Manu? Aham. Vai querer se arrumar? Aham. Olha só. Você também quer fazer uma menina? Sim. O que você quer fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Aham. Gostou da sua make unicórnio? Sim. Eu achei tão lindo e cheio de piso. É muito bom. Pelo que me falaram, as princesas vão estar caminhando pelo shopping. Sim. Então acho que a gente vai comer a nossa barca de Ataí. Vamos chamar o William? Sim. Eu acho que ele vai levar um susto comigo. O vlog foi esquecido por motivos de Ataí. Gostoso? Uma coisa assim. Gostoso? Sim. Nós três comemos uma barca, gente. Que delícia. Ela vai lá e faz igual, né? Essa barca que a gente comeu é aqui, ó. Da Paviloxi. Paviloxi. E, gente, olha só o meu cabelo. Vintei fazendo ondas hoje, mas pelo jeito. Não é onda não. Eu quis fazer cachos. Cacho igual a da Manu, né? A Manu que tem cachos lindos. E agora nós vamos procurar as princesas? Em busca das princesas? Em busca das princesas eu vou. Não encontramos as princesas. Tarde demais. Não acredito que a gente não encontrou princesas. A gente foi comer e deixamos para lá, não é mesmo? E ficamos criando pessoas. Ah, é verdade. A Manu criou eu, criou o William. E eles me criaram. A gente criou a Manu. Bem legal. Apesar que você mostrou, você e o William não me mostrou. É porque acabou a bateria. No meio disso tudo acabou a bateria ainda, não é mesmo? Ah, é verdade. E agora? O que a gente vai fazer, gente? Ui, nossa. E daí Mari perguntou. Bem difícil. A busca das princesas... Opa! Respira, respira e fala. A busca das princesas foi descoberta. Olha lá! A Bela! E a Elsa! Eu vou ter foto com elas. Com qual? Com a Bela ou com a Elsa? A sua. Ok, então vamos ali. Me diga, Manu, como foi a sensação a ir por aqui? É muito legal. Gostou da Bela? Sim. É como se eu estivesse na Disney, mas no shopping. Ah, adorei isso. É verdade, bem linda a Bela. E eu aqui com essas mochilas. E agora nós vamos fazer o quê? É... Dar uma puladinha. Dar uma puladinha. Dar uma puladinha. Vamos lá, Manu? Vamos lá. Tirar os seus sapatinhos. Ai, que meia mais chique. Por isso que eu disse que tava caindo. Tirar os sapatos, colocar ali. E começar a... Pular. Pular. Tchau, tchau. 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 Cansou de pular? Existe a rosa Não somente o unicórnio Unicórnio Uma princesa Legal? Cansada? Pulamos Vimos as princesas Eu sou a rainha unicórnio Teve rainha unicórnio Teve princesas Está chovendo? Está chovendo Gostou do nosso dia? Sim Gostou, meu amor? Então está bom Uma ironia do nosso dia Que o que? Lavamos o carro Está chovendo Mas dentro ele está limpinho Cheiroso Não é amor? Estou apaixonadíssima por esse Lip Gloss Anitta Da marca Anitta Lá da beleza chique Sério Desde que eu usei ele ontem Não quero ser outra coisa Música 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 Trabalhando Vamos vim Vamos ficar comendo Chocinho Adivinha só o que aconteceu Estou aqui editando o vlog desse dia E lembrei que eu não finalizei esse vlog Só para variar um pouquinho Então foi muito legal Teve aniversário Teve noivado Foram muitas emoções Mas eu queria compartilhar um pouco com vocês Como que foi todo esse dia Para deixar registrado de alguma maneira Aqui no meu canal Então se você gosta de vlogs E se você gostou desse vídeo Dá um like aqui Me segue nas redes sociais E se inscreve aqui no canal Beijo, beijo, beijo Tchau, tchau, tchau